E aí, galerinha do YouTube, no vídeo de hoje vai ser um vlog do filme Minha Mãe é uma Peça 12. Estou aqui na porta do cinema já pra entrar. Vamos lá. Vem ela, pelo amor de Deus, saia daqui não. Meninha! Oi, vovó! Oi! Quem é a coisa mais linda da vovó? Quem? Quem é? Quem vai passar os dias com a vovó aqui no... Vovó vai te apertar, vai te amassar, vai te esmagar, vai tomar o horror de vovó. Quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí. Enquanto eu lembrar o que vocês me falaram hoje, eu não tô aqui com o fôlego pra vocês. Até o final do ano. Ai, mãe, que saco você, hein? Quer parar de ser chata não, dona Miriam? Caraca! Parou, parou, parou! Juliana, ora! Seu programa. Tá falando sério? Tá ótimo, agora e você? Eu tô empurrando com a barrica, né, Fátima? O que que aconteceu? Ai, Fátima, eu fico pensando, onde é que foi com o Enlice? Cancele, e tá tudo perdida. Não, não, é que toda mãe pensa assim. A gente também, quando erra, tá tentando assentar, não acontece. E você erra onde, gente? Me fala um erro teu jogo. É, amor, é, amor. Imagina, gente, pessoa ótima, bonita, pele ótima, cabelo ótimo. Você não tinha nem que tá entre nós, Fátima, você tinha que tá no Louvre. É porque você não convive comigo, olha, eu tenho defeito, eu erro, fico nervosa. Que nervosa a noite? Eu que sei. Que nervosa, gente, 14 anos de Jornal Nacional, eu fecho. Pessoa nasceu, você falava serena. Pessoa explodiu um troço, você falava serena. Muro de Berlim caiu, você deu notícia serena. Ó, da boca pra fora. Não, por dentro também tinha. Olha, eu olho pra você e vejo você, você tá calmo. Tô meio descarta? Três de manhã, três de tarde, três de noite. Todo dia? Todo dia. Então, olha, vamos falar de você, tá namorando. Eu vou namorar com ela, de fato, cês cânceram em casa e não crescem? Não é. Bom, o programa de hoje é pra você. Vai, o que que é? Juliana, o que é essa garota? Não sei, calma. É muito prazer. Oi, o que que é isso? É homem? Não, é mulher, é mulher. É o contrário. É, claro. Maravilha. Qual é a sua mãe? Tá, isso. Ah, é? Oi, o que que é isso? Oi, o que é isso? Oi, o que é isso? Oi, o que é isso? Ai, tô nervosa, porque o seu topar que é lindo. É lindo. Já foi, eu tô no estúdio? Já. Em inglês, é, mas eu não estudei, mas tô com dólar. Tá tudo aqui. Desculpa, eu não entendi. Meu nome é Hermínia, tá? Enfim, galera, cheguei em casa. Gente, o filme maravilhoso. Recomendo, vão assistir. Não esquece de dar like, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal, ok? Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.